Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Aragua Paz, um município localizado no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao período colonial, quando a região era habitada por tribos indígenas, como os índios chavantes. No século XVIII, a região começou a ser desbravada por exploradores em busca de ouro e pedras preciosas. A atividade mineradora atraiu muitos colonizadores para a área onde hoje está Aragua Paz. No entanto, foi somente em meados do século XX, mais especificamente em 1958, que Aragua Paz começou a ser povoada de forma mais efetiva. Nessa época, o governo estadual incentivou a ocupação e o desenvolvimento da região, estimulando a chegada de agricultores e pecuaristas. A cidade recebeu oficialmente o status de município em 1961, sendo desmembrada do município de Seres. Seu nome Aragua Paz é uma junção dos termos Araguaia e Paz, fazendo referência à localização próxima ao Rio Araguaia e ao desejo de paz na região. Ao longo das décadas seguintes, Aragua Paz se desenvolveu como um município agrícola e pecuarista. A economia local é baseada principalmente na produção agropecuária, com destaque para a produção de soja, milho, algodão e criação de gado. Aragua Paz também enfrentou desafios ao longo de sua história, como a falta de infraestrutura e serviços básicos. No entanto, a administração municipal tem buscado promover melhorias nessas áreas, investindo em educação, saúde, saneamento básico e infraestrutura urbana. A cidade possui uma forte identidade cultural e realiza eventos e festivais tradicionais, como festas juninas e comemorações religiosas. Além disso, a população preserva suas tradições e costumes, valorizando a cultura local. Atualmente, Aragua Paz busca diversificar sua economia, atraindo investimentos em setores como o turismo e a indústria. A cidade também está inserida em um contexto de desenvolvimento regional, com a expansão de projetos de infraestrutura e a busca por alternativas sustentáveis de desenvolvimento. Aragua Paz é uma cidade em crescimento, com uma população acolhedora e um potencial econômico promissor. A história do município está intimamente ligada à sua vocação agrícola e pecuária, e a cidade continua a se desenvolver em busca de um futuro próspero e sustentável. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.